Oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! É, tem muitas coisas. 3, 2, 1, GO! Meu Deus! Eu não sou. Aqui é a estação e aqui é o restaurante. Muito gostoso, Vani. Um pouco caro, tipo, por 4 Ura Max, R$29,00, acho caro. Mas, era muito gostoso. E as pessoas preparavam tudo ali na hora. Então, arrasou o viado! Ok, nós estamos indo para uma baladinha. A gente pegou um Uber, mesmo que dá para ir de trem e tudo mais. Mas, eu só queria... A gente está vendo quanto custa o valor de Uber de Sopot para Gdansk. Aqui custou mais ou menos R$23,00, R$24,00. Então, é um valor ok para uma sexta-feira à noite e tal. E vamos ver como vai ser lá. É um bar latino, vai ter várias danças. E é isso. Vamos que vamos. Tchau! 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 A gente volta pra casa Eu tô com soluço Meu dente é branquíssimo De dobre Eu não paro com esse soluço, louco Que bosta A gente tá no McDonald's Eu tô com soluço Eu tô meio bêbado Eu tô comendo a comida de um moço Que deixou aqui Nem sei quem é Eu tô comendo Tô com tanta fome Menino do céu Eu tô comendo a comida de um O táxi da Camila deu 34 reais Muito caro O Uber é mais barato Não vende táxi Não vende Quando eu digo oi No meu vídeo Diga oi Diga oi Diga oi no Brasil Não? Ok Meu amigos Oi amigos Eu tô comendo a comida de um moço Tô com muita fome Ela me xingou Eu nem conheço essas meninas Bem-vindo 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 Muito bem-vindo Bem-vindo Vamos lá Vamos lá Ok, outro dia Outro dia Outro dia É bom? É bom Eu acho que eles estão fechadas Não? Ah, flores Decorações Olha, tão bonita Eu adoro Olha isso, galera Eu quero ver Eu sou com green tea Porque eu sou de farmacêa Nós estamos felizes A gente pediu uma jurek Está bom? Está bom? Oh, olha essa! Angle! Cheast! Olha, jurek é assim É uma sopinha, tem um ovo E geralmente tem umas linguiças assim no meio Essa jurek custou 9ZW Então, é um preço bem padrão E está bem bonito O local é maravilhoso Nós gravamos nosso flashmob Qual flashmob? Brasileiro 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 Meu Deus, é tão fofo A gente está aqui E não vai dar para ver nada Porque está tudo branco Cheio de neva louca Olha o mar Olha o mar Lindo E frio E tem muita gente Olha Tudo isso são pessoas Não é legal Olha o mar, minha gente É clarinho Não vou tocar lá Eu pensei em tocar, mas está muito frio É tão frio Oi, amiguinho Tudo bom? Tudo bom? Olhe comigo Olhe comigo Olhe comigo Olhe comigo E é o início Ou o final da Rinec De onde você está vindo Muito bonito, né? Sim Ela é bonita Bonita, né? É, né? A gente está indo agora Só vim para comer nessa cidade Nós estamos indo para outro local Que se chama? Sempre Sempre E essa pizza É uma pizzaria Que também vem de pasta, né? Macarrão E vamos ver como é Assim, basicamente A gente só está comendo aqui Porque não dá para fazer turismo em si Por conta do tempo O tempo é meio... Está meio ruim Talvez eu venha no ano que vem E é isso Né, Camila? Sim, então Sim Gente, olha isso aqui Na dona H&M Eles têm... Olha essa cor Olha isso Casa Olha essas sombras aqui E aí Eles têm vários produtos agora Que eu nunca tinha visto Então, eles têm dessa marca É da própria marca da H&M Mas, ó Máscaras Coisas para sobrancelha Sharping gel Maravilhoso, não? A lot of... Muitos lápis Glitter Eyeliner Meu Deus Que maravilhoso Primer Sombra em gel Olha isso Meu Deus, isso é incrível Olha esses puffs aqui Eu gosto desses E aí O que eu fiquei mais impressionado Mas está muito caro Ó É um oil Desse que está todo mundo usando Sabe? Nerve E... E... Eu testei, achei ok Ele deu uma secada Tô louco pra comprar essas coisas Olha, tem várias coisas Eu não sei se em World 12 tem Mas... Tá maravilhoso Olha, kits de Natal Amigos Amigos Podem comprar coisas pra mim aqui, tá? Que eu amei Isso Isso aqui é o delineador de glitter Eu vou esperar pra secar E depois eu faço um comentário Pra ver se ajudou ou não Na hora que a gente entrar Entrou um povo E pegou o nosso lugar E é isso Eu tô usando um corretivo Da Revolution Pro Eu tô gostando bastante E as pessoas ainda estão aqui É isso É isso Então... O restaurante é bem bonitinho Adentro Espera É... Eu vim pra um bar Na verdade Que fica na frente da casa da Camila Que se chama... Não vou lembrar como se chama agora Mas... Tá tendo uma festa de 6 anos Daí comemoração do grupo LGBT Que eles tem aqui Maravilhoso Tem uma festinha ocorrendo lá dentro E é lindo de ver assim, sabe? Seis anos Não sei como foi a história deles Mas... É legal ver isso, sabe? E é na frente do mar Eu vou mostrar pra vocês Tô vendo aqui Bem bonitinho Tá tipo várias pessoas cantando lá dentro E... Tá super frio Tá tipo 6, 4 graus eu acho E ali é o mar Tipo, ali é o mar Ali é outra cidade chamada Gidinha Pra frente lá é a Rússia E pra lá é a... É... Gidansk É muito maravilhoso Mas eu vou entrar porque tá frio pra caralho Aqui fora Outro dia, outro dólar É hora de voltar pra casa Olha meus cabelos Eles são bonitos E suave A hora de voltar pra casa Olha a frota, uau E aí é isso aqui, ó Pra cá É... 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 Acho que eu comprei errado o ticket É assim, ó... Tipo Harry Potter Acho que é aqui Ai, imagina se eu vou sozinho, ó... Olha, first class, ó... É mais... É mais soft Ó... Softer Yes... Beach work Oh gosh, nem... Vamos fazer um tour na sala... Na sala... Na cabine de primeira classe Do trem Então... Tem três lugarzinhos Tá... Agora já não tem mais ninguém Aí aqui em cima você coloca suas malas Né... Umas lampadazinhas da era do Conron Con Con Muito antiga Ah... Tem um espelho lá, né... E aqui... Você sai... Aí tem... Várias cabines pra lá Outras cabines pra lá E aqui... Um mato Tá... Não tem câmera nas coisas, assim... Isso me deixa um pouco preocupado Mas tudo bem, né... Nessas aqui tem uma... Uma mesinha de lado Mas é uma mesinha bem ruim E na do meio não tem Então não recomendaria sentar Nas... Nas poltronas do meio Aí aqui embaixo Eu aprendi com a senhorinha que tava aqui Você aperta... E aí a poltrona vem pra frente Então você tem... Se você tiver sozinho você tem mais espaço Ou se você tiver sozinho como eu Você pode tirar os seus sapatos E ó... E assim... Quando tem duas pessoas aqui Se você for uma pessoa muito grande Aí fica incomodando um pouco Achei que a comida leva mais tempo pra chegar aqui Quando eu tava ontem na segunda classe A menina veio várias vezes Tipo várias... Passou várias vezes assim por nós E aqui o carinha passou agora Então tipo... Não sei se a segunda classe... A primeira classe recebe depois Ou vai depender do ônibus, do tram e tal É muito legal você ficar vendo assim as coisas lá fora É tipo filme mesmo Aí eu pedi aqui... Um chá... Verde... E eu não tomei café hoje Então aí eu peguei um croissant desses com chocolate E... Um salgadinho aqui Porque ainda falta mais ou menos umas 3 horas pra chegar em casa Então... Né... to com fome E... Deu 13 watts tudo Então... caro Acho caro, mas tudo bem Então é isso, agora eu vou ficar aqui Estou assistindo filme Estou escutando música também Não tem tomada nessa aqui Não tem tomada, não achei Na outra, na segunda classe tinha Então tem os seus pontos bons e ruins Esse aqui é mais confortável também Não é lá essas coisas Mas é confortável Então tá isso Daqui a pouco chegamos em front swap Eeeeeeey Esse cenário de filme Totopal Né não? Isso aqui é cenário de filme Hum... não tem outra Ah... Cheguei em casa Ai... Tão bom É legal viajar Mas é tão bom Tô em casa Hum... tô tão cansado E agora são 3 horas da tarde Vou dar um jeito de descansar um pouquinho aqui Vou dormir E... vou preparar alguma coisa pra comer Porque essa viagem só comi Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... foi uma viagem curta Não teve muita coisa pra fazer Por conta do tempo E... Eu tava bem... Querendo Eu não descansei O que eu queria descansar Possivelmente eu vou pegar uma folga Semana que vem Pra descansar Mas é isso Espero que vocês fiquem bem Um beijão Tchau 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 Tchau